Galera, eu descobri o ninho dos videogames, que não para de chegar mais caixa aqui, cheio de games, né? Como sempre, ó. Chegou mais essas daqui, ó, que a gente vai fazer um unboxing, que é um ar livre aqui na escada. Escada Gamer. Bora lá, bora ver o que veio nessas coisas aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal, se você gosta de videogames, colecionismo e tudo isso, tá? Eu sou o Cedu, sou colecionador e vendedor de videogames. Faço live de venda de games toda quinta-feira, às oito e meia da noite, tá joia? Compareçam lá, viu? Não percam, porque as lives estão legais pra caramba. Bora, bora abrir pra ver o que veio aqui, né? Hoje. Todas as caixas abertas, tá? Isso aqui tinha muita coisa pra proteger aqui, o videogame tá aqui dentro. Já vou mostrar pra vocês aqui tudo com detalhes, tá, gente? Isso aqui, ó, veio de fornecedor, né? Venda terceirizada. Beleza? Eu acho que isso aqui deve ser só o jogo de Play 2. Não sei, vamos ver agora. Tem bastante coisa boa, hein? O primeiro item, gente, é o Super Nintendo Mini, que veio nessa caixona aqui. Eu desembalei ele aqui, que tava com muito plástico. Só que eu notei que a... Essa caixa aqui, ela tá com uma impressão meio escura. Eu acho que o rapaz que vendeu pra mim, ele se enganou, porque ele falou pra mim que era original. Eu acho que não é original, não. Tem unboxing já de um desses daqui no canal, né? E eu lembro que as cores das caixas eram bem vivas, as cores da caixa, né? Hoje em dia tem umas coisas vendidas da China que parece, né? Muito com a original. Bom, aqui tá o manual dele, que tem um outro panfletinho, né? De manual também. Aquele ali é manual e pôster também, né? Tá aqui o Super Nintendo Mini. Cara, eu acho que isso aqui não é original, não. Olha, é aqui onde coloca-se os controles, né? Deixa eu ver se vai dar um foco. Botão de ligar, aqui o reset. Sei lá. Tô meio desconfiado desse item aqui ainda. Aqui estão os controles, né? Ó, o controle. Do Super Nintendo. Aqui atrás tá escrito Nintendo, tudo certinho. Eu ainda vou comparar com o outro vídeo que eu fiz, tá? Aqui também, escrito Nintendo. Vou mostrar o cabo. Cabo HDMI. Ah, o cabo HDMI, ó. Não veio escrito nada. Meu. Eu acho que isso aqui o rapaz deve ter me vendido enganado. Acho que ele vendeu enganado isso aqui. Tenho quase certeza que esse daqui não é original. Vou falar com ele daqui a pouco. Bom, gente. Então o Super Nintendo eu acho que não vai estar disponível, tá? Galera, peguei um vídeo meu aqui, ó. Do unboxing. E tava checando aqui se vinha alguma diferença. E eu já notei, ó. A diferença fatal aqui, ó. Foi essa daqui, ó. Tá vendo que aqui, ó. Tem uma bolinha. E aqui uma bolinha. O original, ó. Ele tem uma bolinha aqui, ó. Que significa controle 1. E duas bolinhas aqui que significa controle 2. Ó. A diferença. E a bolinha tá no lugar errado, ó. Só tem uma aqui e tem uma aqui, ó. Deveria ter duas aqui, ó. Tá vendo então? Infelizmente é uma réplica da China esse console aqui. É, galera. Agora gerou uma situação chata, né? Conversei com o rapaz lá. A gente vai tentar negociar aí. Porque paralelo eu não vou conseguir pegar. A gente negociou como original. E eu mostrei pra ele que até aqui na caixa, ó. Até aqui na caixa mostra aqui embaixo. Tá vendo, ó. Dois pinguinhos, ó. E não tem aqui, ó. Ó. E a caixa é a mesma do console, ó. Eles têm até número de série, ó. Ó. Deixa eu ver aqui o final. Final. Dois, oito, três. E a caixa aqui também tem, ó. Final. Dois, oito, três. Aí, ó. Fogo. Complicado, complicado. Com esse item aqui eu não vou conseguir ficar com ele. Bom, vamos para os próximos, né? Tem mais essas caixas aqui pra poder ver. Vamos ver se mais surpresas nos aguardam. Então, vamos lá, gente. Para a próxima caixa. Vai ser aqui um Nintendo Wii U. Esse aqui eu tinha negociado com o rapaz. Ele deixou muito bem embalado. Esse aqui é o pad dele, ó. Ó. Aqui é um controle pro. Vou tirar tudo do plastiquinho. E no final do vídeo a gente ainda vai fazer os testes, tá? Eu não sei se as coisas estão funcionando. Eu comprei como tudo funcionando, né? Mas nunca se sabe. Eletrônico é complicado, né? Então, por isso que a gente tem que sempre estar testando. Vieram dois jogos. Ó. Super Smash Bros. E o Nintendo Land. E ele está aqui. É... Bom, não tem mais nada aqui na caixa. Tá aqui, ó. Dentro dessa mochilinha. Se eu não me engano, ele é destravado. Todo adesivado. Eu vou arrancar esses adesivos todinho. Eu não gosto de adesivo em console. Eu gosto dele mais original possível. Já tirei do blástico, ó. O controle pro. Ele tem um mini controle de Super Nintendo aqui, ó. Tá vendo que legal, ó. O formato dele. Tá aí. E aqui o pad. Aqui o Dave Pad dele. Vamos ligar pra ver se vai funcionar. Ó. Tá com bateria, hein. Aí, ó. Depois a gente vai testar melhor. Vamos ligá-lo na televisão. No final do vídeo, né? Ó. Fechar aqui. E agora tem mais coisas, ó. Essa caixa aqui. Ela veio com dois consoles. Vamos dizer que... Dois consoles irmãos, né? Aqui está o irmão mais novo. E aqui o irmão mais velho. Né? Vamos lá. Primeiro com o irmão mais novo. O Sega Saturn. Lembrando, vou testá-los também, né? Pra ver se tá funcionando tudo certinho, ó. Essa aqui é a caixa dele. Caixa bonita, hein? Só não ligue com o carro do ovo passando aí no fundo aí. Que não dá pra gente fugir desses barulhos externos, né? Mas isso que deixa o vídeo mais engraçado aí. Quem conseguir identificar o que o cara tá vendendo aí, coloca nos comentários, tá? Ó. Controle original. E aqui, ó. Está o restante das coisas. Vamos ver. Será que veio com os cabos? Não, ó. Tá sem os cabos. Ei. Isso aí é fogo, hein? Bom, tá aqui, ó. Uma versão japonesa do console, ó. Essa versãozinha branca aqui, japonesa. Infelizmente, dá uma amarelada, né? Esses videogames brancos. Esse aqui tá começando a amarelar, né? Um retrobrite deixa ele branquinho de novo, hein? Bom, então tá aí. Depois eu vou fazer o teste. Vou deixar ele de lado aqui. Vou pegar já o Dreamcast. Dreamcastzão. Ó que caixa bonita, hein? Eu amo esse videogame aqui. Pena que ele é muito problemático, cara. Que pena, né? Que ele tem um defeito aí no seu leitor. Mas esse daqui é um dos videogames mais bonitos que eu acho, né? Ele e o Play 1. Eita! Tá passando coisa aí na rua, hein? Vocês identificaram o que ele tá vendendo? Vamos lá, ó. Dreamcastzão tem todos esses manuais aqui dentro dele. Ó, já veio com... Eu chamo isso aqui de caixinha de ovo, né? Esse bercinho dele. Viu com a caixinha de ovo. Ah, que legal, ó. Esse aqui ele veio com os cabos aqui dentro. Deixa eu ver se é o cabo dele mesmo, né? O cabo dele e vem até um cabinho de rede, né? O Dreamcastzão era conectado na internet. Nossa, que bonito, hein? Caramba! Nossa, que Dreamcastz bonito, meu. Tá mais bonito que o meu de coleção. Olha que branco. Rapaz! Que coisa bonita, hein? Precisa ver se ele tá funcionando, né? Olha que legal, ó. A marcaçãozinha dele aqui, ó. O sistema operacional. Nossa, mas tá muito bonito. Tá muito branquinho esse Dreamcastz. Deixa eu deixar ele aqui e ver o restante das coisas que vieram aqui na caixa. Ah, só veio só mais um controlezinho mesmo. O controle, né? Tá meio amarelado. O controle não tá tão branco como o console. Mas que console bonito, hein? Cheirinho bom também de coisa velha nova. Vamos atacar essa caixa aqui agora. Vamos lá. Jogos de Play 2. Vamos ver se é tudo jogo de Play 2. A medalha de honra. Max Pine 2. Olha que legal. Eita! Spider-Man é sempre difícil, né? De ver. Devil May Cry 3. Hero of the Pacific. Vixe, hoje vai ser aula de inglês o vídeo, hein? 007 Agente Under Fire. Prince of Persia. Tenchu Fatal Shadows. Van Helsing. Esse aqui é o Dance Dance Revolution. Olha, um bom aqui, hein? GTA San Andreas. O GTA que eu mais gostei e mais joguei foi esse aqui, ó. Dragon Ball Budokai. Gun. Opa. Gun. Ó, mais um bom aqui, hein? Resident Evil 4. Que top, hein, gente? Desert Storm. Ghost Rider. Jaws. Unlanshed. Gran Turismo 3. Tony Hawk Underground 2. Esse aqui é o The Plan. O Plano. Esse aqui eu nunca vi, rapaz. Harry Potter. Golf. Cars. The Sims. Street 2. Acho que esse aqui... Ah, NFL Street 2. Legal, hein? Deve ser parecido com o Fifa Street. Aquele ali. Ó, mais jogos aí de... Esse aqui eu não sei. Ah, esse aqui é de corrida de moto dos caras de rock. Front Mission 4. The Warrior. Manual do Super Street Fighter 2. The Super Nintendo. Nossa, todo mundo me pergunta, hein? Chegou Black. Que legal, hein? Jogaço. Um dos clássicos do... Do Playstation 2. Eu com o Super Nintendo na cabeça. Quase falei Super Nintendo. Black. Muito top o jogo. Bom, tem mais aí, ó. Tem mais coisas. Vamos ver se a gente encontra mais alguma surpresa. Evil Dead. Esse aqui eu joguei no Dreamcast. Dance Dance. Piratas do Caribe. Esse aqui é qual? Bloodhine 2. True Creamy. Singstar. Anos 80. Ó, X-Men Legendas. Opa, legal, hein? Call of Duty 2. Call of Duty. Finish All. Socom. Esse aqui foi a coleção de Play 2, hein? Que o rapaz se desfez mesmo. Todos esses itens aqui, gente, são consignados, tá? O pessoal que manda pra mim pra poder fazer as vendas comissionadas, tá, jóia? Então aqui eu acho que ele se desfez na coleção de Playstation 2. Legal, hein? Olha. Playstation 2 é o rei dos videogames, na minha opinião. O videogame que tem mais jogo bom, né? CSI, cara, tem muita coisa. Chegaram mais controlezinhos, os 8-bit 2, hein? Esses controles é muito bom. Mais um Max Payne. Mais um Medalha de Honra. Star Wars Battlefront. Mortal Kombat Armageddon. Vamos lá pra mais jogos de Playstation 2, hein? Hoje isso aqui não acaba tão cedo. Ace Combat. The Sims. Tem poucos aqui que eu joguei na minha infância, gente. Tem bem poucos. Ó, Spearow. De navinha aí, que é difícil de ver hoje em dia, né? Jogos de navinha praticamente extintos. Raybon 6. Final Fantasy. E todos aqui que eu tô vendo são americanos, né? Que bom. Todos americanos. Ó, mais GTA aqui, ó. GTA San Andreas. Letal Skies 2. GTA Vice City. Esse aqui é qual? Heroes. Ah, esse aqui eu acho que a gente já passou também, né? Tem alguns repetidos aqui. Opa! Calma, tá vivo. Soul Calibur. Syphon Filter. Muito bom o jogo também. Piratas do Caribe. Esse ali tem uma versão do Play 3, né? Mais GTA aqui, ó. GTA Vice City. Double Back. Need for Speed Underground. Jogasse, hein? Meu preferido é o Most Wanted e o Underground 2. Tekken. Mais um mortal. Qual que é esse aqui? Será que é o Shaolin Monks? É ele mesmo. Jogasse esse daqui, hein, gente? É um Mortal Kombat e briguinha de rua que eu falava. Que ele é um Mortal Kombat. Isso aí passando de tela, né? Meio que aventura. Ó, mais um Black. Bom, isso é muito bom. Jogaço. Dynasty Warrior 2. Eu já vou deixar aqui, já. Tony Hawk's. Madden. Esse é o Trivile. GTA 3. Mais um Medalha de Honra. Mais um Star Trek. Eu achei que era um jogo de cassino. Warship Gunner. Da Vinci Code. Código Da Vinci. Mustang. Mais um 007. Aqui, ó. From Russia. With love. Motocross Mania 3. Hitman. Jogaço, hein? Hitman. Poderoso Chefão. Mais controles 8-bit. Esses controles aqui são para o Super Nintendo, hein? Pensa nos controles bons. Que são controles sem fio para o Super Nintendo. Essa coloridinha aqui é a versão do Super Nintendo japonês, do Super Famicom. Mas vai funcionar em ambos, né? Tanto no Super Nintendo quanto no Super Famicom. Resident Evil. Code Veronica. Top. Mais um Call of Duty. Frogger. E Kebal. Estou aqui no setor de testes da firma Cedu Games. E vamos testar aí o Dreamcast. O primeiro item é o Dreamcast. Ó, eu falei sobre uma inscrição que tem aqui. É que fazia tempo que eu não pegava um Dreamcast. Mas é normal mesmo aquela inscrição que tem aqui nele. Tá jóia? Faz tempo que eu não pegava um bichinho desse aqui para dar dor de cabeça. Para incomodar, né? Opa. Acho que tem que mudar aqui. Que não está no AV. É isso mesmo. Vamos ver se vai funcionar, ó. Ligar, ligou, né? Vamos ver se vai funcionar o jogo. O legal daqui, gente, ó. Que nessa parte aqui a gente consegue testar, ó. O controle, ó. É que também está sem áudio aqui, né? Acho que deu um probleminha aqui no meu negócio. É, está lendo, ó. Está lendo. Que legal, hein? Está lendo. Aí, ó. Rapaz, está funcionando o Dreamcast funcionando lendo assim. É difícil, viu? Difícil. Agora vamos testar o Sega Saturn. Eu peguei um joguinho aqui. Tem que tomar cuidado quando vai testar o Sega Saturn. Tem alguns jogos que precisa da expansão do console, né? Que é um cartuchinho que você coloca aqui e acrescenta mais memória para ele, tá, jóia? Mas isso aqui não precisa não, ó. Pensa num jogo bom isso aqui, ó. Acho que é Bacu Bacu o nome dele. Muito bom, divertido, de Tetris, tá? Jogava eu e a Raquel. Não tem porque a gente só namorado. Hoje em dia a gente está casado, trabalhando junto. Não tem mais tempo de jogar, né? Não é não, Raquel? É. Só trabalho. Vamos ligar aqui para ver se funciona. Primeiro eu vou ligar assim porque eu gosto de testar o controle. Olha, nessa tela aqui, ó. Dá para testar algumas coisas, né? Não dá para testar tudo. Eu gosto de testar mais profundamente o controle num jogo de... Geralmente de luta que ele consegue testar tudo, né? Mas aqui nessa tela, ó. Você já consegue testar quase todos, né? Menos esse daqui, ó, do meio aqui, ó. Que é o B. Ó. Quando você aperta ele faz barulhinho lá. Mas beleza. Vamos fechar aqui a tampa e ver se ele vai ler, né? Esse Dreamcast aqui, ele é japonês. Então ele só vai funcionar jogos japoneses. A não ser que ele... Que você destrave ele. Ou que use um Action Replay. Ou um CD... É... Key, né? Que ele destrava de região. Bom, já era para funcionar. Já era para ler, ó. Não leu. Vamos dar um reset nele aqui para ver. Preocupante, hein? E eu gosto de pegar a Sega Saturno porque dos videogames de leitor, ele é o mais potente, gente. Pensa num videogame que é difícil você ver ele com problema de leitor. É claro que dá, né? Mas ele é o mais durável de leitura. Ixi, não está lendo, não. Não está lendo. Caramba, que coisa, hein? Mas outro problema nesse lote de videogames. Poxa, meu Deus, hein? Bom, gente. Agora eu vou ter que entrar em contato com o rapaz que me passou isso aqui. E ver com ele também o que a gente vai fazer. E esse é o último videogame a ser testado. O Nintendo Wii U já está tudo conectado aqui. E vamos ligar o danado aqui, ó. Dá para ligar ele por aqui, tá? E também dá para ligar ele por aqui, ó. Olha aí que legal. Tinha ligado ele ali fora. Eu acho que ficou meio ligado, né? Olha lá, ó. Funcionando, hein? Funcionando, ó. Enquanto isso, vamos navegar aqui pelo menu. Parece que ele já tem alguns jogos instalados aqui, ó. Opa. Está reconhecendo ali com a TV. Vamos conectar aqui. Olha aí, ó. Tem algum jogo já aqui, ó. No Gamepad. Dá para a gente ver, né? E aqui, ó. Vamos testar o leitor dele, né? Vamos colocar aqui um joguinho para poder testar. Vixe, com a mão só é difícil de colocar aqui as coisas, né? Vamos ver aqui, ó. Ele vai dar boot aqui, ó. Aí, ó. Reconheceu. Bora lá. Aí, funcionou. Fechou, ó. Vamos esperar o jogo abrir. Aí, ó. Pelo menos, esse daqui está tranquilo, né? Que bom. Depois eu vou testar melhor, né? Tudo aqui está do jeito que veio da caçada. Ainda vou ter que limpar. Vou ter que testar. Tudo certinho, né? Colocar num jogo de luta, como esse aqui. Testar o Gamepad. E também o Pro Controller, né? Aqui só é o primeiro teste para a gente ver funcionando aí no vídeo. Tá, jóia? Demorou um pouquinho aqui. Vamos ver se vai... Será que deu problema? Às vezes, esse daqui é do jogo mesmo, né? É isso aí mesmo. É o load do jogo. Beleza, gente? Então, esse daí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Agora, vou entrar em contato com o pessoal aqui, né? Que deu problema nos videogames e ver o que a gente pode fazer. Beleza, gente? Um forte abraço aí. Precisou de alguma coisa? Se interessou em qualquer coisa aí? Tem o WhatsApp e o Instagram na descrição, tá, jóia? Adiciona a gente aí. Valeu, gente! Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Esse jogo é bom, hein? Um forte abraço.